Então, o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma cultura de participação de muitos anos. O governo tomou a decisão de ampliar esses espaços, fazendo com que, além da participação nas lições orçamentárias, nós tenhamos outros canais. O gabinete digital é um exemplo. Nós inovamos. São milhares de pessoas que tinham dificuldade de participar com o modelo mais tradicional, que é o modelo presencial, e estão participando hoje via esses instrumentos de participação virtual. Isso é inédito. Nós temos mais de 100 mil pessoas, praticamente, no estado, circulando na rede, participando, criticando, dando opinião, decidindo sobre políticas públicas, e isso é fundamental. Portanto, há espaço para nós crescer mais. Nós temos que ajustar os nossos instrumentos. Esse fato de nós termos na consulta, no dia da votação, um milhão de pessoas votando já pela segunda vez é muito positivo, ampliadas essas possibilidades, as informações sobre o processo e trazer segmentos que ainda estão participando de forma tímida, como basicamente juventude e o corte de gênero, que acho que nós temos que dar também nessas plenárias, nessas audiências e nesses canais virtuais. Portanto, é ajustando, é professando que nós vamos ampliar a participação, fazendo com que parte dessas agendas, que ainda não aparecem nas chamadas plenárias de decisões orçamentárias, tenham nessa outra modalidade de participação, o espaço para que ela ocorra. Legenda Adriana Zanotto